Então bora lá rapaziada, que hoje vamos começar a nossa jornada aqui de sobreviver em apenas um bloco. Bom, eu tenho muitos objetivos, até porque eu estou num mundo rodeado de animes. E a única coisa que eu tenho aqui no meu inventário é essa Soul Table, que ela serve justamente pra eu ver como se crafta os personagens de animes. E olha o tanto de personagens que tem, galera. O meu objetivo vai ser eu conseguir zerar esse mod de anime sobreviver em apenas um bloco. Bom, eu sei que pra eu fazer os personagens eu preciso derrotar mobs, né? Mas, tipo, sobreviver em apenas um bloco não vai nascer nenhum mob. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tentar aumentar essa ilha aqui. Até porque aumentando essa ilha pode começar a nascer algum mob. Então pra isso eu vou precisar pegar um pouquinho de blocos. E também ter a sorte de começar a nascer mob, né? Até porque não adianta nada eu, tipo, estar aqui nessa mini ilha, não nascer nenhum mob e eu não conseguir fazer nenhum personagem. E eu já tenho um personagem em mente, galera. Esse vai ser o personagem que eu vou estar fazendo no vídeo de hoje. E utilizando esse personagem eu vou derrotar um mega boss. Mas pra você que tá assistindo o vídeo, eu desafio você a comentar qual personagem eu vou fazer. Eu quero ver quem vai conseguir acertar. E quem acertar eu vou estar deixando o coraçãozinho. E também se você não não deixou o like, deixa o like que vai estar me ajudando. E rapaziada, tá começando a ficar de noite. E isso é uma coisa muito boa. E vocês devem estar se perguntando por quê. Bom, até porque aqui nesse mundo tem vários Onis. E o Onis só nasce de noite. Ou seja, se ficar de noite vai começar a nascer Onis pra eu farmar. Então é até bom eu aumentar aqui essa ilha e fazer uma parte de farms. Que aí desse jeito vai estar nascendo o Onis apenas em um lugar específico. E rapaziada, já tá começando a nascer Onis. Então eu vou fazer aqui uma espada. Ai, eles me batem. Nossa, eu não lembrava disso. Tá, agora complicou, rapaziada. Complicou porque esses Onis aqui vai ficar me batendo. E eu derrubei um sem querer. Eu não queria derrubar ele. Tá, eu vou tentar pegar o drop desse, galera. Vamos ver se eu consigo derrotar ele aqui na mãozinha, cara. Já que eu não consegui fazer a espada, vai ter que ser o esquema de derrotar na mãozinha. Tá, eu vou conseguir derrotar. Tá boa, derrotei meu primeiro Onis, galera. Mas vocês viram, tá começando a nascer bicho aqui já, hein. Eu vou até fazer aqui uma proteçãozinha assim. Pra esses bichos aqui não virem, mano. Acho que essa proteção aqui tá boa. Eu vou continuar aumentando aqui essa ilha. Pra nascer o máximo de mob possível, cara. Nossa, rapaziada. Tá nascendo muito bicho. Não. Tá, eu vou tentar derrotar esse Sayajin aqui sem derrubar ele. Nossa, tá nascendo muito bicho mesmo, galera. Tá, a minha meta é derrotar aqui esse Sayajin sem derrubar ele. Boa, consegui derrotar. E também vou tentar derrotar essa maldição aqui, galera. Pronto, derrotei. Nossa, galera. Até agora tá dando tudo certo. Ah, só isso aqui não deu certo, né. Só porque eu ia falar que ia tá dando tudo certo. Mas a alegria de pobre dura pouco. Tá, mas pra eu fazer meu personagem, eu tenho que fazer quatro desse daqui. Vou até guardar os recursos nesse baú aqui. Eu também tenho que fazer uma orb normal. E a única coisa que tá faltando é mais quatro desse, galera. E tá faltando só a energia de guerreiro e alguns Oniblood. Ou seja, eu tenho que esperar começar a nascer Oni. Já tá nascendo Oni ali, galera. Tá, então eu tenho que derrotar Oni e Sayajin, galera. O bom é que esse Oni aqui eu já vou conseguir derrotar. Agora a única coisa que tá faltando é um Sayajin. Pros mob começar a nascer mais rápido, eu acho que eu vou pegar até mais bloco e aumentar a ilha. Pra ver se vai dar certo essa estratégia, galera. Dito e feito, rapaziada. Tá começando a nascer até aqui na minha ilha inicial. Que nem tão grande. É, que isso? Tá nascendo muito bicho. Tá, é. É, por essa eu não esperava, né. Eu esperava pelas duas coisas. Eu esperava de tá nascendo tanto bicho assim e muito menos de eu ser derrotado. Eu acho que se eu derrotar todos esses bichos aqui, eu vou conseguir fazer o meu personagem, mano. Tá, mas eu não posso deixar nenhum cair no Void. Eu tenho que derrotar todos. Nossa senhora. É, eles não podem cair no Void. Eu posso. Na real, não. Vou tentar não morrer mais, galera. A partir de agora eu não vou mais morrer, mano. Tô falando sério, mano. Tô certo. Dá até baiô. É meu jeito ninja de ser, cara. Meu jeito ninja de ser vai ser derrotar todos esses bichos aqui e não deixar nenhum deles me derrotar. Fica vendo. O problema é que quebrou minha espada, galera. Vou ter que ficar batendo na mão aqui. É. Eu achei que ele ia cair, mano. Me descuidei por um tempinho. Tá, mas não caiu, não. Pronto. Tá, eu vou derrotar esse saiedinho aqui. Ah, mano. Ele foi pro lugar mais complicado e delicado. Tem que fazer um esquema pra não... Boa. Desse jeito eu não derrubo ele. É, mas ele me derruba. Que raiva desses bichos que ficam me derrubando. Na real, não. Vou tentar não morrer mais, galera. A partir de agora eu não vou mais morrer, mano. Tô falando sério, mano. Tô certo. Dá até baiô. É o meu jeito ninja de ser, cara. Boa. Agora ele foi pro outro lado, né? Depois de me derrotar, ele foi pro outro lado, né? Tá, mas consegui derrotar todos. Agora eu faço esses dois que tá faltando. E crio essa orb aqui. Transformo nessa orb de guerreiro. E consegui fazer o meu personagem, rapaziada. E o personagem que eu fiz, rapaziada, foi nada mais, nada menos do que o Gohan. Bom, eu escolhi o Gohan porque todo mundo sabe que de todos os guerreiros de Dragon Ball, o Gohan tem o maior potencial. E virando o Gohan, eu já tenho vários poderes. Cara, ali atrás de mim tem um Gojo. Talvez seria interessante atestar a força do Gohan com o Gojo, hein, mano? Com o Gojo não, né? Mas com a missão que o Gojo dá. Deixa eu ver, qual é essa missão aqui? Me ajude. Sukuna é muito forte. Preciso de ajuda. Derrote um Sukuna. Será que eu já consigo fazer? Ah! Galera, eu não tenho nível. Eu preciso de nível 30, galera. Bom, rapaziada. A missão dada é missão cumprida. E daí que começou a sequência do Crazy V7 sobrevivendo até chegar ao nível 30. Rapaziada, tá nascendo alguns Onis aqui e falta apenas dois Levels pra eu chegar no nível 30. Ou seja, se eu conseguir derrotar esses Onis aqui, com certeza eu vou chegar no nível 30. Até porque tá faltando só mais um Levelzinho. Que meu... Nossa, mano. Que cara burro, cara. Nossa. Agora eu não vou chegar no nível 30, eu acho não, galera. Olha aí. Ficou faltando um Mob. Esse aqui, Nune, não pula, galera. Ficou faltando um Mob, cara. Que Oni miserável, velho. Ah, galera. Agora eu fiquei até triste, mano. É até triste eu até colocar essa tocha aqui. Pô, nasceu um bandido. Boa. Ah, e uma coisa que eu nem mostrei também foi os ataques do Gohan, né? Vou mostrar, ó. Esse daqui é o Ki Blast. Uh, dá muito dano. Esse daqui é o Massenko. Eita, eu tentei mostrar o Massenko, galera. Só que não deu muito certo pelo que vocês viram. Bom, mas esse daqui é o Massenko. Que por algum motivo não tá dando certo. Tá, mas eu vou derrotar logo esse bicho aqui. E pronto. Consegui pegar nível 30. Agora eu consigo tá fazendo alguma das missões, ó. E pelo que eu tô vendo, tem várias missões aqui, galera, ó. Tem a missão de derrotar o Sukuna. Tem a missão de eu derrotar o Deku. E também tem a missão de eu derrotar o Akaza. Olha. Tá, eu vou dar uma conferida aqui na minha crafting table. É, pra eu fazer o Deku, eu vou precisar do cabelo do Deku. Com o Sukuna, provavelmente, eu vou poder fazer o Itadori. É, galera, eu acho que eu vou tentar derrotar o Sukuna, hein, mano. Eu acho que vai ser mais jogo. Talvez seja difícil, mas eu acho que vai ser mais jogo. Vamos fazer aqui a missão do Sukuna. Cadê ele? Hum, ele tá aqui. Tá, deixa eu tentar derrotar o Sukuna. Nossa, ele tá usando os ataques muito cabulô. Tá, ele é forte. Ah, expulsão de domínio. Nossa, ele é muito forte. Tá, mas eu acho que eu consigo derrotar o Sukuna, galera. Ainda mais se eu usar uns ataques aqui. Beleza. Deixa eu tentar usar o Massenko. Nossa, galera, eu acho que eu vou de base pro Sukuna, mano. Eu acho que com certeza eu vou de base pro Sukuna, velho. Nossa, que batalha insana. A não ser se eu não deixar ele me tocar. O que quebra é essa expansão de domínio, mano. E ele tem 10 mil... É, eu vou ter que... Nossa, essa expansão de domínio, cara. Antes de ir pro segundo round com o Sukuna, com certeza eu vou fazer outra espada. Ah, mano. É sério que ele tá me pegando na expansão de domínio e para de atacar a Sukuna. E vou correr pro outro lado. Ufa, deu certo. Tá, mas ele já me pegou na expansão de domínio de novo. Mas tá com pouca vida, galera. Ai, beleza, Sukuna. Nossa, tá uma batalha insana. Tá uma batalha insana. Mas eu acho que eu vou conseguir derrotar o Sukuna. Tá com pouca vida. Sai fora. Quebrou minha espada. Boa, derrotei o Sukuna. Nossa, consegui derrotar o Sukuna, rapaziada. Caraca, ganhei 10 energias de orb, mano. Ganhei muita coisa derrotando o Sukuna, velho. Eu acho que acabou valendo a pena derrotar o Sukuna, cara. Será que eu consigo fazer mais um personagem com o Suícito daqui? O Roteu Sukuna? Pra fazer o Itadori, eu preciso de 4 orbs. É, galera, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil pra fazer o Itadori, velho. Eu acho que o que seria mais fácil de se fazer... É, não tem nenhum mais fácil de se fazer, não, rapaziada. E pior que essa minha jornada aqui só tá começando, hein, mano. Nossa senhora. Vai ser muito difícil sobreviver nesse apenas um bloco. Estamos em mais um dia no nosso mundo de apenas um bloco. Que deixou de ser apenas um bloco faz um tempinho, né? O meu objetivo de hoje é fazer apenas um bloco de Jujutsu Kaisen. Até porque nesse mod tem 3 modos de Jujutsu Kaisen que eu quero estar testando hoje. Que no caso são o Toji, Satoru Gojo e também Yuji Itadori. Esses são os personagens de Jujutsu Kaisen que tem aqui nesse mod. E olhando aqui na minha crafting table, eu acho que o mais fácil pra se fazer é o Toji, galera. Até porque o Gojo é muito difícil de fazer. O Itadori é mais ou menos, já o Toji é bem fácil. Até porque só falta eu fazer algumas energias Orbi. Que também é bem fácil de se fazer. Tanto que eu já consigo fazer 3 energias Orbi. Tá faltando uma e apenas duas espadas de ferro. Pra conseguir essa espada de ferro, eu acho que vai ser a coisa mais fácil. Até porque só eu ficar quebrando aqui, que em algum momento vai vir algum baú de ferro. Ou até mesmo vai vir ferro. Ou algum minério que eu posso estar pegando. Rapaziada, finalmente veio ferro, tá começando a vir pedra e etc. Só que meu inventário tá cheio, cara. Esse é o maior problema. Bom, mas já tá começando a vir minério e isso daqui vai ser bem bom. Até porque resta apenas 3 ferros pra eu tá conseguindo fazer o Toji com o Shiguro. E prontinho, rapaziada. Consegui pegar todos os ferros. Enquanto eu vou deixar meus ferros esquentando, eu vou aproveitar que eu peguei muitos blocos. E vou aumentar um pouquinho a minha ilha, galera. Até porque tá parando de nascer tanto mob e eu quero que volte a nascer. Então pra voltar a nascer mobs aqui do mod, eu tenho que aumentar a ilha. Só foi aumentar um pouquinho mais a minha ilha e já tá nascendo até mais mobs, galera. Nasceu mais 2 aqui e os meus ferros também já tá esquentados. Agora é só eu fazer 2 espadas de ferro. E desse jeito aqui tá faltando apenas 1 energia, galera. Pra eu tá fazendo o Shiguro Toji. Eu acho que eu consigo fazer, galera. Não, eu preciso de um guerreiro. Oi, tem saiyadinha aqui. Tá, então derrotando esse saiyadinha aqui, eu já vou tá conseguindo fazer, galera. O primeiro personagem de Jujutsu Kaisen. Faço mais uma energia orb. E agora eu consigo fazer o Shiguro Toji. E ele é lendário, galera. Tá, nessa nem eu sabia que esse bicho aqui era lendário. Vamos tá usando ele, então. Toma. Nossa, ele é muito forte, galera. Olha os efeitos que eu ganhei. Velocidade, força 3, salto turbinado, resistência e vida extra. Bom, o primeiro personagem de Jujutsu Kaisen eu já consegui fazer. E eu quero tá testando os poderes dele também, hein, rapaziada. Até porque eu ganhei, tipo, essa mega espada aqui. E olha isso, já tá nascendo muitos mobs, mano. Eu posso tá testando com eles, ó. Esse aqui é um ataque. Ih, meu Deus do céu. É, eu tenho que tomar cuidado usando os ataques, galera. Tem aqui esse dash, que é bom tomar cuidado. É, mano, tudo dá dash. Vou até deixar aqui que esses dois ataques aqui eu não posso tá usando. Eu acho que esse ataque aqui, pelo menos, eu consigo tá usando, galera. Vamos ver. E toma. Oh! Tá, esse ataque é muito forte, mano. Olha isso. Quase derrotei esse Slayer. Vamos ver esse próximo ataque, que é um corte. E o último ataque dele, que também é o que mais custa energia. Vamos ver como é. E toma. Nossa! É bem roubado. É bem roubado, galera. Mas uma coisa que eu percebi é que a maioria dos ataques do Toji Fushiguro dá dash. Ou seja, eu tô vivendo em apenas um bloco. Eu acho que isso daqui não vai ser tão lucrativo pra mim. Então eu acho que talvez seja mais lucrativo eu fazer o Yuji Tadori. Que eu vou precisar de 4 energia orb e 4 soul fragmentes. Ou seja, ele não é tão difícil de se fazer. Eu vou aproveitar que tá de noite e eu vou derrotar o máximo de Oni possível, galera. Até porque de noite nasce muito Oni e eu tenho que pegar os drops dos Oni, galera. Até porque os Oni só nascem de noite. Então quando eu ficar de dia eu não vou conseguir pegar nada que esses Oni dropa. Eu acho que eu vou conseguir fazer o Yuji Tadori, galera. Só derrotando esses dois Saiyajins aqui. E espero eu que eu consiga, né? Vamos transformar tudo nesses fragmentos. E conseguir fazer 4 energias orb. Pra fazer o Yuji Tadori só tá faltando esses soul fragmentes. E a única coisa que resta é mais energia Saiyajin, galera. E eu não tenho mais nenhuma. Então eu vou ter que esperar nascer mais algum Saiyajin aqui. Pra tá conseguindo pegar o drop dele. Rapaziada, eu aumentei só um pouquinho aqui a ilha. E olha a diferença de mobs que tá nascendo, cara. Tá nascendo muito mob. E ainda tá de noite. Então dá pra eu derrotar mais Onis. E aproveitar também pra derrotar os Saiyajins, galera. Até porque tá nascendo alguns Saiyajins. Não nasceu muitos Saiyajins. Nasceu só alguns. Mas eu acho que essa quantidade aqui vai ser o suficiente pra eu tá fazendo o Yuji Tadori, galera. Nossa, não derrubando os Saiyajins assim pra fora que nem eu fiz agora, né? Mas tá bom. Mas vamos ver se eu consigo fazer. É, com certeza eu consigo fazer, galera. Preciso só de quatro desses. E já era, mano. Consegui fazer aqui o Yuji Tadori. Olha que massa, véi. E no nível 50 eu consigo ainda liberar o Sukuna, galera. Nossa, esse daqui vai ser muito útil. Ó, ele tem esse ataque aqui que é energia, alguma coisa assim. Toma. Uh, é ataque de longa distância, rapaziada. Olha isso. Ah, então vai ser útil, hein? É, galera. Vai ser útil os ataques do Yuji Tadori, cara. Até porque nenhum ataque dele dá dash. Ou seja, eu não vou ser jogado pra fora ou vou cair sozinho, sei lá. Mas o meu foco principal tá muito além do Yuji Tadori e do Sukuna. O meu objetivo é eu conseguir fazer o Sato do Gojo e derrotar o Sukuna nesse apenas um bloco. Pra eu fazer o Gojo, eu preciso fazer os seis olhos, galera. E a única coisa que resta é essas místicas energias. Que é um pouco difícil de se fazer, mas eu acho que eu consigo. É, consegui fazer três energias místicas. Tá faltando sangue e saiyajin. É sempre sangue e saiyajin, cara. Mas o bom é que aqui tem alguns saiyajins, né? Então eu acho que eu consigo tá pegando o sangue e saiyajin. Que isso? Maurício, saiyajin, capitão, cara? Poxa, que bicho esquisito. Tá, espero que o drop dele pelo menos seja maior. Vamos ver o drop desse cara aqui. Nossa senhora, galera. Que que isso? Pô, olha esse drop, cara. Eu não fazia ideia que existia um saiyajin chamado Maurício, né? Mas enfim, vou continuar farmando aqui. Consegui aqui fazer mais uma mística energia. E pra fazer os seis olhos, tá faltando apenas Darkness Fragmento. Esse Darkness Fragmento eu consigo derrotando personagens de Jujutsu Kaisen. Tipo essa maldição aqui, cara. Eu acho que isso daqui é uma maldição, né? Mas é só derrotar esse bicho aqui. E agora eu consegui fazer os seis olhos. Ou seja, a parte mais difícil já foi. E como minha jornada pra fazer o Gojo era bem difícil, até porque é o Gojo. Eu comecei a fazer tudo que era necessário. Que no caso era aumentar a minha ilha e derrotar o máximo de mobs possível. E se liga, rapaziada. Eu consigo fazer muitos desses Soul Fragmentos, cara. Eu acho que vou fazer esses um pack aqui. E eu vou aproveitar pra fazer o máximo de orbs possíveis também. Até porque eu vou precisar de 16 orbs. Está feita minhas 16 orbs. Faço mais 18 desses fragmentos. E agora eu vou fazer nas minhas Mystic Orb. Consegui fazer duas Mystic Orb, galera. O problema é que pra fazer o Gojo falta mais duas. E o bom é que está começando a ficar de noite. Então vai nascer muito mais mob do que o normal. Então é só eu farmar esses mob aqui que estão nascendo. Que eu acho que eu já consigo estar fazendo o Gojo, hein, galera. Vamos ver se agora eu consigo estar fazendo o Gojo, galera. Consigo. Mais duas Mystic Orb. Está faltando apenas quatro Energia Orb, galera. Bom, mas eu acho que isso aqui é bem fácil de se fazer. Eu tenho que fazer quatro orbs normal. E pra transformar nas Energia Orb, eu preciso fazer esses fragmentos aqui. Já era, galera. Feitas quatro Energia Orb. Consegui fazer o Satoru Gojo. Mas antes de eu estar testando o Gojo, galera, eu vou ficar derrotando esses bichos aqui. Porque eu vou tentar chegar no nível 50. Até porque, rapaziada, eu só posso estar usando o Gojo a partir do nível 50. E o bom é que chegando no nível 50, eu vou liberar duas coisas. O Gojo e uma pessoa que gosta de deixar as coisas pela metade. Tipo, cortada ao meio. Não sei o que vocês me entenderam. Essa piada foi horrível, meu Deus do céu. Galera, eu acho que eu vou conseguir chegar boa. Ué, cheguei no nível 50, cara. E se liga numa das coisas que eu despertei. Toma. E o Sukuna já me deixa um pouquinho mais forte. Olha o tanto de efeito, galera. Bora que eu ganho os ataques novos, né? Tipo essa expansão de domínio aqui. Se liga, mano. O Sukuna é muito apelão, velho. O Sukuna é muito apelão, galera. Ó, os ataques do Sukuna é esse daqui de ar. Tem esse uppercut, que eu não sei o que faz. Tem esse stomp. Nossa senhora, que é essa bica do Sukuna. Pessoal, galera, tem o arcut, aquele chutão lá, o stomp, e o uppercut, e a expansão de domínio. Esses daqui que são os ataques do Sukuna. Mas eu sei que o personagem que vocês querem ver não é o Sukuna, e sim o Gojo. Se liga, galera. Nossa senhora, mano. Já tava falando que é destrutivo os ataques. Tô até com medo, mano. Porque primeiro, tem esse ataque aqui que empurra. Que isso? Tem o Red, que vai explodir tudo, ó. Ai. Ainda bem que eu não tinha energia, galera. Ainda bem que eu não tinha energia, mas eu sei que eu vou acabar com essa ilha, cara. Ué, é verdade, né, galera? Também tem o Infinity, o Blue, e pra eu usar os seis olhos, eu tenho que ter as fúrias. Pô, rapaziada, acho que antes de lutar contra o Sukuna, eu vou estar juntando energia. Mas se liga no raio vermelho, galera. Nossa senhora, acabei com a minha ilha. A ilha que eu demorei tanto tempo construindo, eu acabei com ela, velho. Pô, rapaziada, minha ilha ficou pela metade, mas eu acho que já dá pra lutar contra o Sukuna, porque eu já posso estar usando os seis olhos. Bom, o Sukuna tá na hora de você aparecer, cara. E cadê ele? Apareceu aqui! Que isso? Tá, vamos ativar aqui o Infinity. Tô com o Infinity. E eu não tô tomando dano! Eu não tomo dano! Toma! Não, eu tô tomando dano sim. Ele quebrou meu Infinity. Ah, ele quebrou meu Infinity sem uma huraga, galera. Não curti. Bom, Sukuna, vamos lá pro segundo round. O ruim, mano, é que o Sukuna fica prendendo, galera. Esse é o maior problema, é que ele prende, mano. Ele não deixa nem eu sair aqui da beirada. Aê, sai da beirada. Nossa, mano. E aí, Sukuninha. Toma. E você vai tomar, hein? Se eu juntar, cadê ele? Ai, ele tá aqui por perto. Olha, ele tá ali, galera. Ele fica indo pra longe, cara. Vem pra perto de mim, cara. Aê, ele tá vindo. Ele tá vindo, galera. Ele tá vindo. Expansão de domínio. Tá, ele tá preso na minha expansão de domínio e eu fiquei preso na dele. Rapaziada, eu vou acabar com ele com o poder mais forte de todos. Calma aí. Toma. Raio roxo. Ai, não deu. Eu tava sem energia. Eu vou juntar energia pra tá usando o vazio roxo. Com certeza. Nossa, pior que o vazio roxo demora muito, galera. Mas eu sei que vocês querem ver ele, velho. Eu vou ter que ficar correndo assim do Sukuna, mano. Olha isso, ele tá correndo atrás de mim, mano. Com foquíssima vida. Eu vou ficar fugindo dele, rapaziada. Eu vou ficar fugindo dele. Galera, voltou o raio roxo. Vou tentar usar e... Toma. Nossa! Deve ter explodido tudo. Nossa! Acabei com o Sukuna e acabei com o mapa. Que isso, velho. Que isso, mano. Olha a minha ilha, rapaziada. É, eu acho que eu cheguei à conclusão que não dá pra usar o Gojo, não, rapaziada. Então bora lá, rapaziada, que eu estou em mais um dia no nosso Apenas Um Bloco. Bom, era Apenas Um Bloco, porém a gente já tem uma mini ilha. E o personagem que eu estou usando atualmente é o Satoru Gojo. Ou o Satoru Gojo, sei lá como você fala, nem eu sei falar. Mas eu penso em trocar de personagem. É porque não dá muito certo ficar usando o Gojo, não, galera. Porque foi o Gojo que destruiu metade da minha ilha, mano. Ele destruiu essa parte e também destruiu toda essa parte, cara. Galera, voltou o raio roxo. Vou tentar usar e... Toma! Nossa! Deve ter explodido tudo. Nossa! Acabei com o Sukuna e acabei com o mapa. Que isso, velho. Então não é tão recomendado eu usar o Gojo, não. Então já que eu não posso usar o Gojo, eu pensei em outro personagem pra estar fazendo. Até porque aqui tem vários personagens muito da hora. E o personagem que eu pensei em fazer é o Saitama. Porque esse daqui é apenas um bloco. Se eu fazer o Homem de apenas um soco, eu acho que vai ser insano, né? Mas pra fazer o Saitama vai ser algo bem difícil. Precisa de duas. Warrior Energia. Essa Orbe de Herói. Só que é um pouco mais fácil de fazer essa Orbe de Herói. Até porque já tem o Deco aqui que vai me dropar a Orbe de Herói. Eu vou precisar de bastante dessas Mystic Orbs. Até porque eu tenho que fazer, tipo, o rosto do Saitama. E eu só tenho nove Mystic Orbs. Mas eu tenho bastante coisa que eu posso estar fazendo. Eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer, galera, é tentar fazer o rosto do Saitama, mano. Porque eu já tenho essa energia aqui que é pra fazer o rosto dele. E já tenho essas energias. A única coisa que falta é eu fazer a Orbe de Herói. E pra fazer a Orbe de Herói, é só eu falar aqui, ó. Com o Izuku Midoriya. Até porque falando com o Izuku Midoriya, ele me dá o cabelo do Deco. E o cabelo do Deco é o que serve pra eu estar fazendo essa Orbe. Então vamos lá pra batalha contra o Deco. Tá, já tô aqui na arena. Pô, eu acho que aqui eu consigo lutar, hein, usando meus poderes, galera. Talvez não vai explodir, vamos ver. Nossa! Meu Deus, não dá. Não dá pra usar o Goju, não dá, não dá. Beleza, vamos enfrentar o Deco, então, sem usar nenhum poder, cara. Eu acho que só na porrada dá pra eu derrotar esse cara, mano. Talvez a Exposição de Domínio eu possa até usar também. A Exposição de Domínio vai dar um dano legal. Aí, ó, aqui eu prendo e fico batendo. É, o Goju é bem apelão, galera. Pena que ele explode tudo, cara. Mas o Goju é bem apelão, mano. Mas beleza, já vou conseguir derrotar o primeiro Deco e derrotei o primeiro Deco. E ainda peguei o cabelo dele. Agora, pra eu fazer outra Orbe, eu vou precisar derrotar mais um Deco, rapaziada. Porque eu preciso de dois cabelos de herói. Então, ó, vou prender ele aqui. Enquanto ele ficar preso, eu vou só arrebentar. Uh, os drops tá aqui, boa. Deixa eu pegar. Tá, e agora eu vou tentar derrotar esse outro Deco aqui. Rapaziada, vou tentar usar, hein. Ih, não tô conseguindo usar minha Exposição de Domínio. Ah, eu queria usar... Aí, Expansão de Domínio. Ah, ele fica parado, galera. E agora é só eu arrebentar aqui o Deco. Prontinho, rapaziada. Peguei tudo. Ó, tô com quatro cabelos do Deco. Eu não sabia que eles dropavam dois, então eu não precisava fazer duas vezes. E pra fazer essa Orbe de guerreiro, eu vou precisar só da Energia Orbe, galera. Ah, mas a Energia Orbe é bem fácil de fazer, mano. Ó, pra fazer a Energia Orbe, eu faço uma Orbe normal e transformo na Energia Orbe que falta... Ah, quatro desses, cara. Pronto, fiz uma Energia Orbe e agora fiz uma Orbe de herói. Já consigo tá fazendo a cabeça do Saitama, que é essa careca que todo mundo ama. E pra fazer o Saitama, eu preciso apenas de mais duas Heroes Orbe. É, galera. Caraca, rapaziada. Consegui fazer o Saitama, cara. Ó, vou até desabilitar aqui o Gojo e vou guardar ele aqui. E eu consegui fazer o Saitama, cara. Se liga, ó. Pei. Ui, o Saitama tem muitos ataques, galera. Ele tem esse ataque aqui. Que bom. Da hora. Ele tem a sequência de soco, que eu fico segurando. Olha isso, ele enche de soco. Pô, da hora também. Ele tem o soco sério. Mano, eu espero que não exploda mais nada, cara. Oxi, oxi. Ah, tem uma animação aqui, massa. E também tem o soco dinâmico. Vamos tá testando aqui o soco dinâmico. Tá. Nossa, tem uma animação aqui que é meia bugada, mas tem uma animação, rapaziada. Ah, eu acho que eu entendi, porque a animação é meia bugada. Porque eu tava no F5, cara. Eu sou muito burro, rapaziada. Nossa! Meu! Ah, mentira, cara. Por que, velho? Rapaziada, olha o que o Saitama fez, cara. Nossa, ele destruiu a ilha, velho. Mano, eu quero saber o porquê esse cara tá... O que você tá fazendo aqui no meu mundo, Gabs? Bom dia! Mano, boa noite, né? Tá de noite? Claro que não. Tá, tá. Bom dia. Mas o que você veio fazer aqui no meu mundo de apenas um bloco? Oxi, nada. Olha, chiquita pra você ver o seu rosto. Deixa eu ver. Uh, é verdade. Eu não sabia disso. Ele fica sério? É, ele fica sério. É mó feião. Pior que é verdade. Esse aí também é feio, velho. Mas aí, o que você tá fazendo aqui no meu lindo mundo? Você quer jogar também, cara? Ah, cara. Não é que eu quero jogar, mas tipo assim... Mano, eu tô vendo que você tá careca igual na vida real e eu queria te desafiar. Você quer me desafiar? É óbvio. Você tem algum personagem? É claro que eu tenho. Deixa eu ver. Só acredito vendo. Nossa, você tem o Broly, o Lendário, o Super Saiyajin. Mano, eu posso até lutar com você, se você fazer um favor, cara. Ah, que favor? Cara, eu ainda não testei os poderes do Saitama. Eu luto com você, se enquanto eu for testando os poderes do Saitama, seja ou com o Bills ou ali mesmo com o Sukuna, você ia aumentando a ilha, cara. É, pra mim aumentar a ilha? É, tem muitos blocos ali no meu baú, cara. Porque, ó, olha o que aconteceu com a minha ilha, velho. Meu Deus, é, parece que o Gojo fez uma boa coisa aqui, né? Só não só o Gojo, como o Saitama também, cara. Ah, é? Aham. Tá bom, então fechou, fechou. Eu vou aumentar essa ilha aqui e você vai testar o seu personagem, né? Isso aí mesmo. Vê se ele é resistente ao Void, então. Não, não. Ah, por que você tá fazendo isso? Por que você fez isso, mano? Putz, mano, eu só tenho amigo retardado, cara. Ai, meu Deus. Bom, vou fazer a missão do Deco mesmo, né? O Deco já tá cansado de apanhar pra mim, ele vai apanhar mais uma vez. Beleza, aceitei a missão do Deco. Que isso? Quanto mob? Nossa! Tá, eu vou sair destruindo todos aqui, ó. Toma. Que isso, galera? O Saitama é muito roubado, velho. Olha isso. Eu posso ficar aqui segurando o poder? Cara, é muito roubado, mas eu não sei se o Saitama ganharia do Broly não, mano. Mas eu acho que dá pra ganhar sim. Olha, eu tô conseguindo derrotar todos os mobs, galera. Descobri uma forma de farms, mano. Nossa, mas a porrada do Saitama é muito forte, rapaziada. O soco do Saitama, olha isso, é muito forte, cara. O Deco quase não clica, mano. Mas eu vou tentar derrotar todos esses mobs aqui antes, senão eles vão atrapalhar aqui o PVP. Tá, mas vamos lá, então. Vou testar os poderes do Saitama aqui contra o Deco, mano. Ó, já tem 100 de energia e vamos usar aqui o Ultimate do Saitama. Aí, agora eu peguei o Ultimate certo, rapaziada. Agora eu peguei o Ultimate certo. Nossa, é da hora. Ó, o Ultimate do Saitama, ele fica correndo e dando vários socos, mano. Nossa. Não, o Ultimate é da hora. Se bem que não tirou muita vida o Ultimate, galera. Tipo, eu esperava que tiraria mais vida. Vamos ver esse ataque. É, também não tira tanta vida. Eu acho que o que mais tira vida é esse daqui, mano. Que é o vários socos, galera. É, o vários socos é o que mais tira vida, mano. E o socão eu só vou usar quando o Deco estiver quase indo de base, galera. Mas com o Saitama compensa mais você ficar batendo aqui na porrada, mano. Porque ó o dano que ele dá na mão. Tipo, é muito dano, cara. Tá, agora vamos juntar energia. E vou tentar usar o socão máximo aqui no Saitama. No Saitama não, né? No Deco. Vamos ver. Tá, espero que eu derrote esse Deco. Toma. Nossa. Tá, eu derrotei o Deco. Eu derrotei o Deco. Eu derrotei o Deco, galera. Boa, mano. Nossa, o socão é realmente muito forte, cara. Tá, agora que eu já testei os poderes do Saitama, né, mano? Eu vou falar aqui com o Gabs, velho. E aí, Gabs? Tá aumentando aí a ilha, mano? O que você tá fazendo ainda de boa? Ah, cara. Tô aumentando, né? Ô, você acha que já tá pronto pra nós lutar? Eu tive uma ideia de onde a gente pode estar lutando, cara. Você não vai lutar aqui, não? Não, eu só ia aumentar mesmo, porque, pô, não tem como eu ficar vivendo naquele espaço, né? Que cara folgado, mano. Não, folgado nada. Você invade o meu mundo do nada, já me chama pro PVP e não quer nem aumentar um pouco a ilha? Você é muito folgado. Tá, 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 Gabs. Eu fui folgado. Desculpa. Enfim, o que você acha da gente lutar lá em cima, na onde o Deku fica? Ah, cara, eu acho uma boa ideia, mano. Mas, calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui nessa ponte. O que você vai fazer? Ah, calma. Uma coisa bem legal, cara. Calma aí. Você não vai derrubar os dois, né? Não, não. O que é isso, mano? Adoro pra você ter porra. Você ia me derrubar, né? Eu te derrubar? Você ia me derrubar, mano. Eu te conheço. Eu te conheço. Ah, para de me derrubar no Void, mano. Putz, mano. Que cara sem graça, velho. Agora que você já fez a sua graça aí, você aceita lutar comigo? O que você acha? Bom, eu te desafiei, né, amigo? Então, eu acho que sim. Tá, vamos lutar então aqui na onde eu fico o Deku, mano. Só que... É, no local do Deku? Sim, mano. Isso que eu ia falar. Antes da gente lutar, vamos limpar aqui, velho. Porque olha isso, mano. Tá cheio de mob. Vou spawnar mais um ainda. Tá, demorou. Espalda aí. Vamos limpar aqui. Aí, quando eu estiver vazio, a gente luta. Pode ser? Beleza. Pronto, Gabs. Estou pronto. O que você acha? Melhor de duas? Quem vencer duas, ganha? Ah, é óbvio que eu vou ganhar. Pode ser. Então, toma. Nossa. Olha ele ficando maluco da cabeça, rapaziada. Meu Deus, mano. É por isso que eu falo, galera. Nunca tomem todinho sem agitar, mano. Senão você acaba desse jeito aqui, ó. E aí, parceiro? Acabou com o seu showzinho aí? Sem nem falar. O seu showzinho? Cacaroto. Só não sou cacaroto. Você é careca, velho. Vamos aí, então? Vamos. Vai. Então, toma. Ah, toma aqui, então. Meu Deus. O que eu fiz? Nossa, esse seu ataque é muito forte. Calma aí. Que eu fui pra longe. Boa. E aí, Gabs. Vem. E aí, cara. E aí, rapaz. Vem. E aí, rapaz. Vem. Ah, o ruim com meus ataques é tudo pra perto. Isso é pra longe. Mas você tá tomando. Mas você tá tomando. Toma. Você tá dando. Vai, usa aí. Mano, você dá muito dano. Meu Deus. É, mas eu sou o Saitama, né? Eu sou o Saitama. Que isso? Ai. Nossa, mas você também dá um dano legal. Então, toma aqui. Meu Ultimate. Peguei no Ultimate. Peguei no Ultimate. Toma. Tá tomando muito dano? Muito dano nisso, cara. Meu Deus. Ó, o Ultimate do Saitama. Eu vou de base. Ó, será? Será? Será que foi? Eu não vi. Cadê você? A mimir. Você foi de base? Base, mano. Nossa, tá falando aqui. Que isso? Ultimate do Saitama sozinho. Nossa, que roubado. Ó, vem aqui de novo. Vamos tirar outra luta, né? Tá 1 a 0 já pro Mano Crazy, cara. Então vai. Valendo, valendo. Essa daqui eu vou ligar na parada. Toma, toma. Nossa, esse ataque é muito forte, velho. Só que eu sei calterar ele. É só ficar longe de você, seu palhaço. Toma aí. E a porrada aí, dá dano? Mano, você dá muito dano. Mas eu sou melhor no PVP, viu, Crazy? Não é, mano. Você sabe que não é. Você sabe que não é. Não é. Eu ganho. Não é? Olha aí, olha aí. Tô deixando, tô deixando, tô deixando. E aí, cara? Mano, o Saitama é muito roubado, cara. Eu sei como ganhar de você, Crazy. Como? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Trégua, trégua, trégua. Crazy, amigos. Calma, 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 calma. Quero mostrar a minha habilidade. Não, eu deixo. Eu posso te derrotar. Tá, gente, vamos ver, vamos ver se o jeito que você quer derrotar é o Saitama, tá ligado? Tipo, o homem bem em cima, vai. Vai pro Void lá, o Otário. Não tem como ir pro Void, não tem como ir pro Void. Mano, você quer ir pro Void? Então você vai. Não, não vou. Você vai pro Void. Cara, você me dá muito dano. Nossa, eu errei. Eu tô com 90 de vida, Gabs. Eu tô com 30. É sério? É sério, tá muito dano. Então o Saitama é muito roubado? Com 13. Você sabe que eu vou ganhar de você, né, Gabs? Não. Assim, assim. Você vai ir primeiro? Vamos ver quem vai ir primeiro. Ai, eu tô com 70 de vida, Gabs. Meu Deus, mano. Eu tô com 70 de vida, Gabs. O Saitama é muito roubado. Que isso? Por que você fez isso? Nossa, agora você vai pro meu Ultimate também. Não vou. Você vai pro Ultimate. Você vai pro Ultimate. Olha aí. Vamos ver. Vamos ver se ele vai pro... Foi pro Ultimate? A Mimir. Que isso? Mano, eu sabia que o Saitama era roubado. Mas, tipo, não é esse nível de roubado, velho. É isso, Broly. Como você perdeu, eu acho que você tem que voltar a construir, mano, a ilha, mano. Não, não, não. Calma aí. Calma aí, rapidão. Você não vai destruir mais a ilha, né? Não, não, não. Que isso? Você roubou meu Gojo? Que isso, Crazy. Ah, não. Não roubou, não. Ah, por que você não destrói? Não destrói, não. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, não destrói. Não destrói. Quem é o melhor? Mais um dia do nosso Apenas Um Bloco de Animes. E hoje eu tenho um objetivo um pouco difícil. Na real, ele é bem difícil, galera. Até porque o meu objetivo de hoje é conseguir fazer três personagens de animes diferentes. Até porque eu tô sobrevivendo em apenas um bloco de anime. Bom, o personagem que eu tô usando atualmente é o Saitama. Que por algum motivo não pegou, ué. Bicho, cadê meu Saitama? Calma aí, rapaziada. Vou ter que fazer isso daqui pro meu Saitama voltar a pegar. Não! Nossa! Eu explodi tudo. Eu acho que eu vou explodir tudo. Nossa, rapaziada. Por que eu sou assim, cara? Por que o meu Saitama não tá pegando? E por que eu sou assim, cara? Não. Você é burro, cara. Que loucura. Uh, não ferrou, galera. Eu achei que tudo tinha ido pro Beleléu, mas não ferrou, cara. Nossa, que sorte, galera. Que sorte. O bloco é esse daqui, ó. Caraca, velho. Eu achei que eu tinha perdido. O meu mundo e a série ia ter que acabar. Bom, mas então agora eu vou ter que fazer uma ligação. Que leva pelo menos até aquela ilha. Meu Deus do céu. A gente já começou tudo errado. Dois mil anos depois. Pronto, rapaziada. Eu consegui construir pelo menos um pouquinho da ilha. E logo, logo vai estar nascendo um mob pra gente farmar. Bom, mas voltando aos nossos objetivos. Como eu falei, eu quero estar fazendo alguns personagens de anime. No caso, hoje eu quero fazer três animes diferentes. Sendo eles o Naruto, que é bem tranquilo de se fazer. O Izuku Midoriya, que vai ser o mais difícil de se fazer. E o Jill Brando, que eu acho que vai ser até tranquilo de se fazer, galera. É, vai ser tranquilo. Bom, acho que eu já vou aproveitar e vou fazer o Jill Brando, galera. Pra fazer o Jill, eu vou precisar fazer quatro orbs de energia orb. É, mas eu não tenho mais quase nada, galera. Meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que farmar. Acho que não, né? Com certeza eu vou ter que farmar, galera. Mas assim, é uma forma muito boa de estar farmando. Que no caso, é só eu vir aqui, ó. Falar com o Izuku Midoriya. Que aqui em cima tá cheio de monstro, velho. Eu sabia que aqui ia estar cheio de monstro, galera. Eu vou pegar esses monstros daqui. Nossa, o Saitama é tão forte. Que isso? Que isso? O Saitama tá dando quase um tapa, galera. Olha. Que isso? Eu não lembrava que o Saitama era tão poderoso assim. Tá, então eu vou sair derrotando todo mundo que tá aqui pra pegar o máximo de drop possível, galera. E agora que eu já farmei, galera, é só encontrar aqui que eu sei que tem um buraco. Ou no caso, é só eu fazer o buraco mesmo. Dá aqui, Deco. Ô, meu Deus. É, eu vou ter que derrotar o Deco, galera. Eu não queria derrotar o Deco agora. Mas... Ih, deu certo. Fiz o buraco. Meu Deus. Ah, cara. Porque as coisas nunca dão do jeito que eu planejo. Sem nem falar mais, cara. Beleza, vamos ver então. Consigo fazer mais 15 desses Sol Fragments. Agora eu faço 4 Energia Orb, que é o que eu preciso. E pra eu fazer isso daqui, tá faltando só mais uma Orb normal, galera. Ó, então eu já fiz aqui o Stand Orb. E pra eu fazer o Dilbrando, tá faltando só mais 4 Energia Orb. Ah, tranquilaço, galera. Eu acho que eu consigo fazer essas 4 Energia Orb. Faço esses Sol Fragments. Eu agora perdi também quase todas as minhas Warrior Energia, galera. E agora eu preciso fazer mais o que mesmo? Ah, 4 dessa. E prontinho, o Dilbrando feito. E uuuh, ele é bonito, hein? Ele é bonito demais, cara. E os efeitos dele, ele é bem resistente, porém ele não é tão forte. Tá, mas dá pro gasto, galera. Dá pro gasto, porque o próximo personagem que eu vou querer fazer vai ser o Narutinho, mano. E pra fazer o Narutinho, só precisa de Chakra Orb, cara. E pra fazer o Chakra Orb, mentira. Nossa, mentira. Consegui fazer até o Naruto, cara. Boa. Mas eu quero testar o Dilbrando também, né, véi? Bom, então eu vou pegar aqui a missãozinha que tem aqui do Gojô. Que é pra lutar contra o Sukuna. Nota, galera. O Sukuna apareceu em cima da árvore. Vem aqui, Sukuna. Eu quero testar os poderes com você, cara. Ó, vamos lá. Esse aqui é o poder 1. Beleza. Eu não sei quanto dano deu. Nossa, deu um dano nada de legal, galera. Vamos lá. Vou tentar soltar aqui o poder 2. Mano, não tô entendendo. Ah, esse aqui é o que mais dá dano. Beleza, deu um dano legal. Uh, esse aqui é da hora. Curti. Cadê o Sukuna? Vixe, eu derrubei o Sukuna. É, eu derrubei o Sukuna. Já já vou pegar... Ah, cara. É, eu tenho que destruir a ilha. Senão não seria eu, né? Senão não seria eu, cara. Eu acho que eu vou subir aqui pra enfrentar o Deku. Nossa, coitado do Deku, né? O Deku só apanha pra mim, né? Mas é porque o Deku fica aqui em cima, mano. E eu quero testar ele com o Deku, ó. Vamos ver então aqui, ó. E toma. Ó, tá dando dano. Tá dando dano no Deku. Vamos ver esse daqui. Nossa, o único problema é que o Dilbrando grita muito, galera. Ó, vamos vir aqui soltar as faquinhas. Eu quero ver o tempo parando. Quero parar o tempo, cara, contra o Deku, mano. Quero ver como vai ser. Ó, vamos ver na porrada também. Eu estou bem resistente, ó. Na porrada. É, na porrada ele dá um dano razoável, galera. Ele dá um dano até que legal. Mas vamos tentar aqui parar o tempo. Eu quero parar o tempo, cara. Eu quero parar o tempo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Será que ele tá parado? Ô, ele fica parado! Caraca, que da hora, mano. Pô, curtiu o Dilbrando, galera. Curtiu o Dilbrando, cara. Agora eu vou aproveitar e já vou testar o Narutinho. Que, no caso, eu ganhei esse Hazen aqui, ó. E toma. Ah, mano. Ai, ai, que decepção, cara. Que decepção, velho. Ah, tá merda! Tá, vou voltar lá pra cima pra enfrentar o tempo de novo, né? Antes de tudo, eu não tinha os efeitos do Naruto que eu nem vi, galera. O Naruto, nossa, dá força a um só. A resistência é mesmo e a velocidade. Mas o Naruto aqui tem o modo Kurama, mano, que eu vou querer usar. Só que pra eu poder usar o modo Kurama, eu vou ter que soltar alguns clones. E olha isso, galera, os clones. É muito bom pra farmar, mano. Porque os clones vão ficar arrebentando ali. Beleza, acende fúria. Agora vem aqui, ativa o Naruto e vira a Kurama. Deixa eu ver os efeitos da Kurama, galera. Ah, ela dá força a dois, cara. Nossa, pior que são dois Dekos que tá aqui. Ah, ela é bem fraquinha, galera. Eu achei que o Naruto seria um pouco mais forte, cara. Eu achei que o Naruto seria mais forte. Ó, vou deixar um Deku cuidando aqui. Eu tenho que tomar cuidado e vir tipo assim, ó. Toma. Ai, não sai pra fora. Uh, não sai pra fora. Boa. Não sai pra fora e ainda derrubei um Deku. Ou seja, só tem esse Deku aqui pra eu derrotar. Só que o ruim foi o que eu falei, galera. O Naruto é bem fraquinho, mano. Eu esperava muito mais o Naruto, cara. A única coisa boa mesmo é esses clones aqui, ó. E os clones vão dar um mega dano no Deku, mano. Eu vou deixar os clones pra derrotar o Deku, velho. O Naruto é realmente muito fraco. E a próxima personagem que eu vou tá fazendo é literalmente o Izukumidora. É o cara que mais apoiou pra mim. Pra eu fazer o Izukumidora, eu vou precisar dessas Mystic Energia. Mas eu acho que eu já tenho ela, ó. Vou até separar aqui, ó. Quatro Mystic Energia. Vou precisar fazer essa Orbe aqui. E olha, eu preciso de uma Energia Orbe, galera. Ah, mas Energia Orbe é bem de boa de se fazer, mano. Só que o que eu não tenho mais, rapaziada, é esse negocinho aqui, ó. Darkness Fragment. Que dropa de maldição de Jujutsu Kaisen. Porém, tá ficando de noite. Ou seja, quer dizer que vai nascer muitas maldições. Como eu falei, rapaziada, tem muitas coisas aqui. Olha que maldição. Oni. Vai ter Sayajin também. Eu vou tentar só pegar tudo aqui. E o bom que eu tô dando pra... Que isso? Eu dou hit aqui em quase tudo, cara. Sabe aqui, Deku também. Vou derrotar aqui mais um Deku aqui. Coitado do Deku, mano. O Deku só apanhou pra mim, galera. Que isso, mano. Eu vou até ignorar esse Deku, cara. Porque o meu foco mesmo é pegar os drops desses personagens aqui, ó. Beleza. Tô pegando aqui todos os drops. Consegui 40 desses Dark Nesses Fragmentos. Mas eu acho que não é o necessário. Eu tenho que pegar mais. E o bom que tem mais aqui, ó. E agora eu vou ter que ser bem ligeiro pra descer, galera. E eu consigo fazer 25 desses Fragmentos aqui. Boa. Preciso fazer uma Energia Orbe. E só tá faltando esse negócio aqui que eu tenho bastante, galera. Ó, fiz a Orbe de Guerreiro. A Real Orbe de Herói, não de Guerreiro. Pra fazer o Deku, tá faltando só essas Mystic. Eu já tenho as quatro aqui. Prontinho, rapaziada. E o Comidori é feito. Mano, eu curto muito o Deku, rapaziada. Até porque eu sei que os poderes do Deku é bem da hora. Tipo, tem o Smash. Toma. O Smash é da hora. Eu acho que eu vou subir lá pra cima pra testar, galera. Tem esse Smash aqui também, ó. Toma. Nossa, e o Deku dá muito dano, tá? Ó, a vida do Deku dá dano. Tem esse daqui também, que é outro Smash. Que é a Explosão Smash. Tem aqui. E só tá faltando um Ano Foral, galera. Só que pra eu usar o Ano Foral, eu tenho que ter 100 de Fúria, cara. Eu vou ficar soltando um monte de poder aleatório aqui, só pra ver se eu pego 100 de Fúria, véi. Pronto, galera. 100% de Fúria. E agora é só vir aqui e me transformar num Ano Foral. E eu liberei também o Combo do Deku, cara. O Combo do Deku é muito insano. Eu vou tentar acertar o Combo do Deku no próprio Deku, mano. Deixa eu ver quantos de custos precisa de 100 de Skill, cara. Tá, vamos bater aqui. Também quero ver os efeitos do Deku, cara. Calma aí, deixa eu ver. Os efeitos do Deku é força 2? Nossa, eu acho que o Deku tinha que ganhar no mínimo, galera, uma força 3, cara. Força 2 não condiz com a força desse cara, não, mano. Ele tem um Ano Foral, cara. Beleza, mas eu vou tentar acertar aqui o Combo do Deku no Deku. Vamos ver. Soltei. Soltei o Combo. Soltei o Combo. Tá, vamos ver. Tá, tem que ser muito forte isso daqui, galera. Tem que ser muito forte. Quero ver a vida dele. Tá, vamos ver a vida dele. Ih, nossa, não tirou nada de vida, galera. Eu achei que o Deku seria mais forte, mano. De verdade, velho. Consegui fazer os 3 personagens que eu queria, que no caso é o Viso Comidora, o Jill Brando e o Naruto. Pô, mas eu assumo que eu tô bem decepcionado. Eu esperei que pelo menos o Deku fosse um pouquinho mais forte. Eu acho que já passou da hora de vir atrás do Goku e do Vegeta. Isso vai ser incrível. Estamos em mais um dia aqui no nosso mundo de apenas um bloco. E hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Ah, eu quero ver quem pegou essa referência. Eu entendi a referência. Bom, estou até um pouco mais feliz do que o normal, galera. Porque hoje é o dia de sorte. Ali do lado, tá mostrando que eu menirei 300 blocos. E o homem tem um pouquinho da nossa ilha. Como vocês podem ver, não tinha nada de ira e tá um pouco grande. Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempinho já tá esse Goku aqui do lado. Ali nessa arvorezinha já tinha um Bios. E lá do outro lado nasceu um Whis. Ou seja, todos os mobs de Dragon Ball tem aqui no mapa. Isso quer dizer que eu consigo tá ruxando nos personagens de Dragon Ball. Até porque aqui no nosso baú de personagem, eu tenho muitos personagens. Sendo ele, o mais forte, o Saitama. E o Gojo também. Mas eu não sei se vocês lembram, os dois tem um mini problema. Eles destroem tudo que vem pela frente. Então, meu objetivo de hoje é eu conseguir fazer o Vegeta e o Goku. Creio eu que eles vão ser os meus personagens mais fortes do apenas um bloco. Pra fazer o Vegeta, eu preciso de algumas Energia Orb. Que eu acho que é tranquilo de se fazer. Até porque eu tenho 19 fragmentos. E é só fazer 4 Orbs aqui, normal. E dessas 4 Orbs, eu tenho que transformar em Energia Orb. Só que é bem de boa. Eu acho que eu consigo transformar aqui em Energia Orb. Fiz as 4 Energia Orb. E pra fazer o Vegeta, tá faltando apenas um fragmento. E eu não sei se eu consigo... É, eu não consigo fazer esse fragmento, galera. Vai tá faltando esse Dark nesse fragmento aqui. Bom, mas todo mundo sabe que tem uma forma muito boa de tá formando aqui no apenas um bloco. Falando aqui com o Deca, eu vou ser teleportado lá pra cima. E aqui sempre tem muitos personagens, como vocês podem estar vendo. Então, nossa senhora, esqueci que sai também da forte. Então, derrotando esses personagens aqui. E também pegando esses Drops do chão. Eu acho que eu consigo tá fazendo Vegeta. Ou chegando bem próximo de tá fazendo Vegeta, mano. E eu acho... É, eu consigo tá fazendo mais, galera. Eu vou tá fazendo só 8 pra tá guardando isso daqui. E agora eu faço aqui mais uma Energia. Faço a Energia Orb. E transformo em Energia de Guerreiro. Creio eu que eu já consigo tá fazendo Vegeta e boa. Fiz o Vegeta. Agora que eu tenho o Vegeta, galera, tem um mini problema. Eu só tenho até o Super Saiyajin 1. Ou seja, eu preciso liberar os outros Saiyajins. E é pra isso que serve aquele Bios aqui, galera. Eu só tenho que fazer aqui uma ponte pra ver se eu consigo tá indo fazer a missão do Bios. Antes de tudo, né, eu vou ficar soltando aqui uns Galick Gun. Só pra tá pegando aqui a minha Energia, galera. Energia não, né? Fúria. Pronto, rapaziada. 100% de fúria. Agora eu consigo me transformar em um Super Saiyajin. Tá, e os efeitos do Vegeta é força 3. É um pouco mais fraco que o Saitama. Ele tem uma resistência legal. É, ele tá legal. Tem uma velocidade legal. Pô, eu gostei do Vegeta, cara. Uh, e ganhei vários ataques novos. Tipo esse Final Flash. Espero eu que seja forte. Ah, e tem esse ataque aqui que ele se explode. Mas eu não vou usar, mano. Eu tô com medo de eu explodir a minha ilha, velho. Vamos ver se eu consigo tá fazendo aqui a missão do Bios. Que creio eu que pra evoluir o Vegeta é a missão do Bios, galera. Você quer superar seus limites? Então eu irei te ensinar para obter outro instinto. Será que... Pô, eu tô com Bios? Será que é com o Is? Cara, eu vou fazer então uma ilha até o Is, velho. Mas eu sei que com algum deles eu consigo tá liberando o Ego Superior, cara. Tá, vamos vir aqui falar com o Is. Ah, o Whis te ensina o Super Saiyajin God no nível 100. E eu estou no nível 98. Ah, cara, se eu derrotar só mais alguns mobs eu consigo chegar no nível 100. Bom, pelo menos é o bom que eu testo os poderes do Vegeta, né? Tipo, essa explosão aqui eu quero tá muito usando ela. Vamos ver se ela é forte. Que isso? O Vegeta é muito da hora, rapaziada. Mano, que épico, galera. Que épico. Tá, eu só espero que não exploda essa ilha, mano. E eu quero ver a vida do Deku. Eita, olha a vida do Deku. E eu posso ficar batendo aqui ainda e dar mais dano. Mas olha a vida do Deku indo. Nossa senhora, galera. Tá, eu quero derrotar o Deku apenas com esse ataque, mano. E eu não derrotei o Deku apenas com esse ataque. O bom que eu já posso estar usando também o Final Flash. E eu quero ver o dano do Final Flash, ó. Toma. Deixa eu ver a vida do Deku. É, o Vegeta até que é forte, galera. Só que como eu falei, eu ainda sou um Super Saiyajin 1, mano. Pra eu ficar mais forte com o Vegeta, eu tenho que virar logo a minha forma deus, cara. E eu viro só a forma deus depois que eu fazer a missão do Whis. Então eu vou derrotar esse Deku aqui rapidão, mano. Pronto. Prontinho, rapaziada. Deku derrotado. E eu cheguei no nível 101. Ou seja, eu já consigo estar fazendo a missão do Whis. Então vamos lá falar aqui com o Whis. Só espero que esse Oni não me atrapalhe. Acho que ele vai atrapalhar, não. Boa, aceitei. Ah, eu sabia que o Oni ia me atrapalhar. Eu sabia, cara. Pronto, agora derrotei o Oni. E posso estar falando com o Whis. É, eu tenho que ter o Goku ou o Vegeta e ser nível 100. Bom, eu tenho o Vegeta. Tá, então... Ah, boa. Agora o Whis tá aqui. Começou a porrada de verdade, rapaziada. Agora é assim, se eu sou sincera. Toma um Galic Gun aí na cara. Vai tomar também o Big Bang Attack. Mano, eu vou soltar todos os ataques aqui, véi. Vou aproveitar aqui que eu sou o Vegeta, mano. E o Vegeta é muito forte. Eu vou soltar todos os ataques, mano. Eu vou soltar até esse daqui de novo. Vem, Whis. Ah, é sério, véi? Que eu errei o ataque no Whis? Aí, agora tá dando dano no Whis. Ó o dano que tá dando no Whis, cara. Que isso? Tá indo dando muito absurdo, cara. Já que eu nem tô acertando ele, porque ele tá muito longe. É, eu nem tava acertando ele. Tá, mas agora eu já consigo estar acertando aqui o Whis. Só que tem que tomar cuidado, galera, que ele é muito forte. Então tem que ficar fazendo aqui, ó. Uma taticazinha de PVP, que é esse girandinho aqui. Porque o Whis arranca muita vida, cara. Muita vida mesmo. Nossa, e olha o tanto de mob que tá ficando ali do outro lado. Meu Deus, pra eu informar lá depois. Tá perfeito, cara. Vamos lá, Whis. Você vai ser derrotado. Cara, eu quero derrotar ele com estilo, vai. Toma. Ih, errei. Então, toma aqui. Derrotei! Nossa, derrotei o Whis e ainda cai aqui embaixo. Agora tem que ver se eu conseguir liberar minhas novas transformações, ó. Deixa eu ver aqui. Vegeta. Eu tenho que remover ele. E aqui... Ih, por algum motivo não foi, galera. Será que eu tenho que derrotar ele na mão, então? Eu acho que não contou, velho. Eu tenho que derrotar o Whis na mão. Ô, tristeza. Eu vou ter que lutar contra ele de novo. Pera, galera. Taki contou, mano. Taki contou. Então eu acho que eu tenho que tirar e colocar o Vegeta. Vamos ver. Vamos ver se vai, ó. Uh, foi. Super Saiyajin God e Super Saiyajin Blue, galera. Que isso? Agora eu vou estar muito mais forte como Vegeta, velho. Pra eu conseguir o Ego Superior, eu tenho que estar fazendo com o Bios aqui, mano. Só que eu tenho que ser nível 160, galera. Cara, só que enquanto eu vou fazendo isso, eu acho que eu já vou fazer a missão do Goku. Porque aqui, ó, tem a missão do Goku. E a missão do Goku é pra eu liberar o Super Saiyajin 3 e eu tenho que ter nível 30 e também o Goku. Cara, eu acho que eu já consigo estar fazendo o Goku, mano. Vamos conferir. Pra fazer o Goku também, preciso de 4 Orbs. E essas 4 Orbs eu acho que eu vou conseguir fazer. Consegui fazer aqui as 4 Orbs. Uma das Orbs eu tenho que transformar em Orbs de Guerreiro. E eu tenho que fazer mais uma Orbs, né, galera? Pra isso, eu vou ter que só fazer mais esses fragmentos aqui. Fiz mais uma Orbs. E pra fazer o Goku, tá faltando mais 2 fragmentos. Pronto, o Goku tá feito. Deixa eu tirar aqui o Vegeta. Vamos ver os poderes do Goku, ó. Eu tenho o teletransporte, que eu teleporto pra onde eu aponto. Eu tenho o Aipalme, que é esse poder aqui, ó. Deixa eu usar aqui, né? Toma, que eu jogo pra longe, tadinho da Liyama. Tem o Kamehameha, que é o padrão do Kamehameha. Olha aqui, ó. Como você pode estar vendo aqui, ó. Seguro e solto. E também tem a Jinkidama, que é muito poderosa. E o Super Saiyajin... É, eu tenho só o Super Saiyajin 1, galera. Eu teria que fazer a missão do Whis de novo pra estar liberando o Super Saiyajin God do Goku. Ah, então eu vou fazer a missão primeiro aqui do Goku. E depois eu faço a do Whis. Que eu libero primeiro o Super Saiyajin 3 e depois eu libero o God. Vamos lá, então, ó. Tem que derrotar o Majin Buu. Que isso? Tem muito mob aqui. Oh, é o Bu Gordão, cara. Que da hora. Tomou aí? Oh, eu quero fazer a Jinkidama, galera. Eu quero fazer a Jinkidama. Toma. Ó a Jinkidama sendo feita. Vai lá no Majin Buu lá. Vai. Deixa eu ver se arrancou muita vida. Que isso? Que isso? A Jinkidama arrancou muita vida do Majin Buu, cara. O ruim é que eu sou a forma base aqui do Goku. E ela não é tão forte, cara. Mas, nossa. E o Majin Buu é bem forte. Então eu tenho que tomar um cuidadinho aqui com o Majin Buu. Senão ele vai me derrotar. Tá, eu vou ter que derrotar esse Majin Buu rapidão, galera. Se eu não derrotar ele, ele que vai me derrotar, cara. E o ruim é que eu não tenho uma espada. Eu não tenho nada pra bater, mano. Eu tenho só a fé em Deus mesmo. Vamos lá, rapaziada. O Majin Buu tá quase sendo derrotado. Boa. Derrotei o Majin Buu. E eu quero ver se eu liberei, galera. Liberei o Super Saiyajin 3. Que isso? O pessoal tá usando aqui o Kamehameha aqui. Pra tá ganhando fúria. Vai pra fora também. Ele vai vir aqui esse onívor. Oxe, mas... Ah, ele tá pegando fogo. Eu ia falar. Tá, DJ. Ele não tá pegando fogo? Aí, 100% de fúria. E venha Super... Eita. Tá, não deu certo, galera. Porque eu não tinha energia. Vai, agora vai dar certo. Então venha Super Saiyajin. O quê? God? Como assim? Eu apertei pra ser o 3 e ver o God? Tá. Lucro? Lucro? Lucro demais. Então eu tenho o God. Ah, eu só não tenho o Blue. Eu não ganhei nenhum ataque novo. Porém, eu já tenho força 4. Ou seja, eu tô muito mais forte. E agora eu acho que eu consigo. Eu tô fazendo aqui a missãozinha do Whis, mano. Vamos lá, então. Aqui, ó. Não, é do Ultra Instinto, né? A do Whis? É, é do Ultra Instinto, não. Eu acho que se eu fazer aqui a do Whis mais uma vez, eu vou liberar o Blue. Porque eu não tenho o Blue. Eu tenho só o God. Ih, eu tenho o Blue. Cara, eu liberei tudo de uma vez só. O Blue, o God e o Super Saiyajin 3. Eu liberei todas as formas do Goku, mano. Tá, então agora o meu próximo foco é liberar o Ego Superior do Vegeta. Que eu tenho que ser level 160. E treinar com o Bills. Tá, e pra chegar no nível 160, galera, eu vou fazer o que todo mundo sabe. Que no caso é ficar derrotando vários Majin Buu ou vários Deku. Eu vou derrotar os dois pra mandar real. Já consegui encher meu 100% de fúria. Vamos fazer aqui essa missão com o Super Saiyajin Blue. Boa. Deixa eu ver meu nível. Força 5. O Deku não vai clicar com uma força 5. Isso eu tenho certeza. Cara, eu quero só ver. Força 5 no Deku. Que isso, mano? Mano, bateco do Deku com a força 5, cara. Chega a ser sacanagem, velho. Olha o dano que eu tô dando nele, velho. Que isso, velho? Cara, eu vou conseguir derrotar o Deku em menos de 1 minuto. Não, em menos de 1 minuto é exagero. Mas em menos de 3 minutos eu já vou estar conseguindo derrotar o Deku. Pelo fato do Goku ser muito poderoso, cara. E derrotando o Deku, eu acho que eu upo 3 níveis derrotando o Deku. Bom, como eu lutei uma vez aqui com o Goku, eu acho que é mais justo eu lutar agora com o Vegeta. Prontinho, rapaziada. 100% de fúria. Viro o Super Saiyajin Blue. E agora eu já vou soltar um Final Flash na cara desse gordão aqui, mano. Já era. Nossa, olha o dano. O Majin Buu é mais forte que o Deku, pelo menos. Espero que ele dê mais nível do que o Deku. Mas ele também toma muito dano, cara. Eu sou o Vegeta. Não tem como, velho. Eu não sou só o Vegeta. Eu sou o Vegeta no Super Saiyajin Blue, cara. Como o Vegeta tem velocidade, olha a velocidade que eu dou os socos no Majin Buu, cara. É muito rápido, mano. Faz até um barulho, tipo, absurdo, mano, de hit, velho. Sai daí, Majin Buu. Toma esse poder na sua cara. Cara, tô cada vez ficando mais forte. Tô curtindo de jogar de Vegeta, velho. Na BR, tô curtindo de jogar de Vegeta. E ele dá muito mais níveis do que... Ele dá muito mais níveis do que o Deku. Então, ao invés de eu ficar fazendo a missão do Deku, eu vou ficar repetindo as missões do Majin Buu, cara. Vou ficar repetindo as missões do Majin Buu. Vou até desequipar aqui o Vegeta. E vou ficar fazendo com o Goku mesmo. Prontinho, rapaziada. Consegui chegar no nível 161. A primeira missão que eu vou tá fazendo é a do Vegeta pra tá liberando o Ego. Antes eu só vou pegar a Fúria aqui, né? Porque eu vou lutar contra o Bills, né? Nada mais, nada menos do que o Deus da Destruição. Então eu preciso juntar bastante Fúria. Prontinho. Agora eu já posso tá me transformando aqui no Super Saiyajin Blue. E agora eu posso tá aceitando a missão do Bills pra virar o Ego Superior. Espero que o Bills seja bem mais forte, né? Espero não. É, ele é bem mais forte. Que isso? Que isso? Olha o dano do Bills! Sai daí, louco! Galera, o Bills é muito poderoso. Nossa, eu tenho que acabar com ele antes que ele acabar comigo, mano. Que isso? Louco! Ó, o dano do Bills sai daqui de perto de mim, cara. Pô, esse cara aqui é louco. E a vida dele tá pela metade ainda, mano. E se bem que a minha também tá pela metade, véi. Eu só não posso ficar perto dele. Nossa, contra o Bills seria muito mais sábio usar o Goku, né, véi? Do que o Vegeta. Mas desse jeito aqui ele não vai me dar muito dano não, né? Creio eu. Rapaziada, eu vou ficar com menos de 100 de vida. Isso daqui é um perigo. Isso daqui é um perigo. Isso daqui é totalmente um perigo. Eu tenho que derrotar o Bills muito rápido agora. Ai, a vida dele tá pouca. Nossa, a minha vida também tá pouca. Ai. Mano, vai ser eu, ele. Eu, foi ele! Com certeza foi ele, cara. É o Vegeta, o príncipe dos Saiyajins. Não tem como ele ser derrotado, véi. Nossa, mas o Bills acabou comigo, véi. Deixa eu tirar e colocar aqui o Vegeta, mano, pra ver se eu ganhei a minha forma. Eu tenho que ter ganhado o Ego, mano. Eu tenho que ter ganhado o Ego. Ganhei o Ego superior! Meia! Ganhei o Ego, galera. Agora tá só na hora de eu ganhar o Instinto superior, mano. Tá na hora de eu ganhar o Instinto superior. E pra eu ganhar o Instinto superior, galera, eu vou tá usando o Vegeta. Eu vou testar o Vegeta. Eu só tenho que colocar o Goku, né? Começar a missão aqui como Goku. Pra tá ganhando o Instinto, véi. Só que antes eu vou ter que juntar a Fúria, né, galera? Vamos juntar aqui as Fúrias antes, né? Eu vou tá lutando nada mais, nada menos contra o Ego, que é o Anjo. Então eu vou juntar aqui a Fúria antes, galera. Aí, juntei a Fúria. Vira aqui o Goku. Aceito a missãozinha do Ego. E agora tem que fazer isso bem rápido e virar o Vegeta no forma Ego. Ai, vamos ver. Virei Ego. Boa! E eu também ganhei esse poder aqui, ó. Hakai Blast. Se liga no Hakai Blast, galera. É o mesmo poder que o Bills usa, mano. É muito roubado esse poder, cara. Um Henrique aqui tem um monte de Oni aqui, mano. Que eles não são nada forte, véi. Mas tem que encher no meu saco, mano. E o Whis também tá usando esse poder aqui, cara. Nossa, esse é o Whis 100%. Tá explicado porque tá mais difícil. Esse daqui é o Whis 100%, galera. Esse aqui é o Whis mais poderoso que tem, mano. Mas como eu tô aqui como Ego, ele tá tomando muito dano, cara. Tipo, não é pouco dano, não, mano. Esse Whis aqui tá tomando muito dano, véi. Vou até soltar aqui mais poder. Beleza. Pra já ir juntando a minha Fúria. Mas eu acho que é mais fácil lutar contra o Whis, galera, do que contra o Bills. Olha, ele floda bem mesmo. Eu não tomo Hakai, é verdade. Pô, eu não tomo Hakai, galera. Como eu sou aqui o Ego superior, eu não tomo Hakai, ó. O Hakai não me dá dano, cara. Nossa. É, o Whis. Caraca, coitado de você, cara. Seu ataque mais forte não vai me dar dano, véi. Ai, 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 viu? Prontinho, derrotei o Whis. E agora, creio eu, né? Creio eu que eu tenho que ter conseguido desbloquear o Goku Instinto Superior, cara. Vamos equipar aqui o Goku e vamos ver se eu tenho Instinto Superior. Ah, eu tenho Instinto Superior, não. Eu fiquei feliz. Não, desculpa esse grito, galera. Desculpa esse grito. Mas eu fiquei feliz, eu fiquei feliz, cara. Fiquei feliz que eu tô juntando aqui a Fúria, que eu quero estar testando esse poder, mano. É nada mais, nada menos do que meu poder favorito de Dragon Ball, cara. Que isso. Vamos estar juntando aqui a Fúria. E olha meu inventário e como ficou de tanto que eu farmei, cara. Que isso. Sai daqui, Oni. Prontinho, 100% de Fúria. Dessa vez eu vou lutar contra o Bills, né? Porque ele usa o Hakai bem poderoso, eu achei mais difícil. Ah, eu tenho que aceitar a missão como Vegeta. Isso é verdade, né? Eu tenho que aceitar a missão como Vegeta. Aí, aceito a missão. Agora eu me destransformo. Viro o Goku. Já vamos pegar aqui o Instinto Rapidão, galera. Vamos pegar o Instinto Rapidão. Virei o Instinto Superior. E, cara, o Instinto Superior ele é muito roubado, galera. Por que ele é muito roubado? Porque, ó, eu não tomo dano de quase nada. Tipo, do Bills eu tomo. Não era pra eu tomar dano de porrada, mas do Bills eu tomo. E os efeitos do Instinto é bem forte, galera. Bom, mas não tem problema não. Que já já eu vou tentar aqui pegar o Bills num combo muito bom, mano. Aqui o desvio não funciona. Ah, é, Bills? Você já usou o seu poder? Agora você vai tomar o meu. Você vai tomar o meu poder, Bills. Você vai tomar o meu poder aqui, que é o Kamehameha completo. Aí, rapaziada, acabou meu combo. E a vida do Bills, é, ficou quase pela metade, cara. Mano, o Goku não tá funcionando, mas era pra eu não tomar dano, galera. Putz, era pra eu não tomar dano, cara. Eu acho que isso daqui só funciona com players, mano. Mas não tem problema não. Se eu usar mais um desse meu ataque aqui, eu consigo derrotar o Bills. Bom, mas nem vai precisar, mano. O meu ataque demora muito pra carregar. E eu acho que eu já vou conseguir tá derrotando aqui o Bills, velho. Eu acho que, com certeza... É, derrotei o Bills. Ó, quero ver se eu realmente não vou tomar dano na porrada, cara, ó. É, eu não tomo dano na porrada, olha isso, ó. Eu fico desviando, cara. Que roubado, velho. Que roubado, cara. Que roubado. É, de ataque de Ki, eu tomo dano, mas na porrada não, cara. Da hora, mano. Bom, rapaziada, consegui fazer o Goku e o Vegeta. E esse foi o Apenas Um Bloco de Dragon Ball. Qual vocês gostaram mais? Do Goku ou do Vegeta? Comenta aí pra eu ficar sabendo. E estamos em mais um dia do nosso mundo de Apenas Um Bloco, rapaziada. E eu fico triste em dizer, mas eu acho que a nossa jornada tá quase chegando ao seu final. Até porque aqui no nosso baú de personagens, eu já tenho quase todos os personagens. E recentemente, eu consegui liberar o Goku Extinto Superior, que virou o meu personagem mais forte de todos, superando o Saitama. E eu também consegui o Vegeta, na sua forma de Ego Superior, que é um pouquinho só mais fraco do que o Goku. Ou seja, rapaziada, eu já tô começando a ficar bem forte. Tanto que pra zerar esse mod aqui, rapaziada, falta apenas três personagens pra eu fazer. Que no caso é o Monkey de Luffy, que eu vou precisar de duas barras de nederito. É por isso que o Gabi está aqui minerando. Eu preciso fazer o Rengoku e o Akasa. E, bom, Gabi, você sabe por que eu chamei você aqui hoje? Não exatamente, cara. Cara, porque, tipo assim, você tem o Broly, certo? Certo. E, tipo assim, fazendo todos os personagens, eu vi a lenda que a gente libera um personagem exclusivo. Um personagem que, tipo, ele só aparece quando a gente zerar o mod, certo? Certo. Então, e como eu não vou conseguir fazer o Broly, porque você pegou a orb do lendário. Eu vou pedir pra usar o seu Broly depois que eu tiver feito todos os personagens. E a gente também fazer algumas batalhas, pode ser? Pode ser, cara. Mas o que eu ganho em troca? Cara, a diversão, tá ligado? A gente vai se divertir, velho. Tá, então, ó, os primeiros personagens que eu vou fazer vai ser o Rengoku e o Akasa. Pra gente tá fazendo uma luta entre os dois aqui, pode ser? Ah, pode ser. Eu chuto que, tipo assim, o Akasa vai ganhar, sabe? Cara, eu vou jogar de Rengoku só por conta disso, demorou? Demorou, então, cara. Bom, rapaziada, pra eu fazer o Rengoku, eu tenho que fazer essa Fire Orb. Que eu já consigo fazer, eu acho, a Fire Orb. Tanto que eu tenho muitas coisas aqui. Ah, mano, você não fez isso, cara. Nossa, galera, eu chamei esse cara aqui pra me ajudar, mano. E ele mais me atrapalhou do que ajudou, velho, né? Perdeu metade dos nossos itens, cara. Não, não, a culpa foi toda... Tá, 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 meu Deus do céu, cara. Ai, meu Deus. Bom, bom que, por conta disso, eu consegui achar os Fires que eu não tava achando, Gabs. Muito obrigado, pô, muito obrigado. Bom, rapaziada, pra eu fazer o Rengoku também, eu vou ter que fazer várias dessas Orbs aqui. E também fazer esses fragmentos. Mas eu acho que tá faltando alguma coisa pra eu fazer fragmentos. Ah, tá faltando só essa parte aqui, galera. Só que é o que eu mais tenho. Então eu já consigo fazer bastante fragmentos. Olha aqui, ó, consegui fazer 12 fragmentos. Agora, com esses fragmentos, eu faço a Energia Orb. Faço a Mystic Orb. E pra fazer a Fire Orb, eu só preciso fazer mais 4 Energia Orb, galera. Ah, eu consigo fazer bem de boa, velho. No caso, é só eu pegar esse Dark desse fragmento aqui. Faço mais cristais. Agora eu tenho 13 cristais. Mas eu consigo fazer mais alguns. Cara, deixa eu só ler pra meu inventário aqui, né? Porque por conta de alguém que explodiu a ilha, que eu não vou falar quem foi, né, Sr. Gabslow. Meu inventário tá cheio, mano. O que é a ilha, cara? Não, a culpa com certeza é sua. Mas, ó, consegui fazer aqui todas as Orbs que eu precisava. Só tem que achar onde eu coloquei elas. Na real, eu nem cheguei a fazer, Gabs. Você tá me deixando todo perdido, mano. Pronto, consegui fazer o Rengoku. Agora só falta fazer a casa. Nossa, pra fazer a casa... Cara, eu já consegui fazer a casa, velho. É muito fácil fazer a casa. Ih, não é tão fácil fazer a casa, não. Eu vou ter que fazer a missão da casa, Gabs. Putz, bom, eu acho que não tem nenhum Rengoku aqui, né? Claro que tem. Olha ali, ó, olha ali, ó. Bom, rapaziada. O bom é que vocês vão poder ver aqui, ó, o Gokushite Superior e Ação mais uma vez, cara. Vou me transformar aqui, ó. Ih, vou fazer a missão da casa, mano. Tem um pequeno probleminha, Crazy. Ele não vai cair, não, ó. Se liga, ele não vai cair, eu tenho certeza, ó. Aí, aceitou. Ele tá aqui. Ai! É, ele não caiu, mas nós. É, ele não caiu, mas nós caiu. Não tem problema. É melhor nós cair do que eles, Gabs. É melhor nós cair do que eles. Pronto, Gabs. É só esperar. Ah, ele caiu também, Gabs. Eu vou lá buscar ele, mano. Ah, meu Deus, ele tá no Void. Não, eu vou buscar ele no Void, cara. É sério. Eu aguento lutar com ele no Void, duvida? Ah, você é o Instinto Peléoni. Eu sou o Goji, eu tô indo. Mano, é sério que você vai pular aqui também? Nossa, eu tô tomando muito dano, Gabs. Ah, eu também. Você tá tomando muito dano? Que isso? Ô, Gabs, você conseguiu... Mano, você conseguiu mandar mais pra baixo ainda do que o Void, cara. Por que você fez isso comigo, mano? Mano, por que você fez isso comigo, cara? Meu Deus do céu, velho. Bom, Gabs, eu não tenho medo não, mano. Eu vou pular pro round 2, cara. Vai dar, mano, porque eu não volto mais, não. Você não vai voltar? Não, não, não. Não, não, não. Rota ele aqui sozinho, ó. A casa sumiu, Gabs? Achei ele. Eu tô quase derrotando ele, Gabs. Calma aí. Não, não pula, não pula, não pula. Eu derrotei, derrotei. Eu acho que o olho dele vai estar aí em cima. Ah, mano, por que você fez isso comigo, cara? Mano, eu vou procurar aqui, mas pelo que eu tô vendo, Gabs, eu não consegui pegar o olho de uma casa não, velho. Vê se você pegou aí. Puts, mano, se eu ia te falar que eu também não peguei, mano. É sério? Aham. Nossa, então a gente vai ter que enfrentar outra casa aqui em cima, velho. Sim, velho. Tipo, era pra estar aqui, né, porque o Rengoku tava aqui. Então, era pra estar aí. Se você tava lá que não pegou... Ah, eu caí, velho. Meu Deus. Mano, então agora eu não sei, cara, porque o nosso Rengoku tá lá embaixo. E se não tá aparecendo aí... Ô, tá na sua mão aí, ô, seu pilantra. Para de me enganar, mano. Não, dropa aí. Não, dropa aí, vai, dropa aí, dropa aí. Ô, que cara sujo, rapaziada, mano. Eu nunca acredito no Gabs Lou, cara. Que cara sujo, velho. Bom, só faltava isso e conseguir fazer aqui o a casa. Consegui fazer mais dois personagens, ô, Gabs. Que no caso é o Rengoku e o a casa. Você vai lutar usando a casa, não é? É, eu vou te arrebentar no cu. Tá, então pega aí o a casa. Ô, antes de tudo, vamos lutar lá onde fica o Deku, cara. E eu vou usar aqui o Rengoku, velho. E aí, você tá pronto pra lutar, mano? Cara, eu tô mais do que pronto, mano. Então, ó, quando você falar já, a gente começa a luta. Pode ser? Pode ser. Três, dois, já. Nossa, beleza. Ai, você errou o ataque. Calma, calma. Eu errei também. Ai, beleza. Toma aí, já pega a força. Uh, isso daí aumenta a sua força, sabia? Que com isso você fica mais forte? Eu sei, eu sei. Eu tô com força três agora, mano. Nossa, boa. E isso aí? E meus ataques de dano? Não, meus ataques de dano não. Meus ataques de fogo dá dano? Pior que você dá dano, hein, velho. Você quer vir pra porrada ainda? Nossa, Gabs. Nossa, o quê? Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 140 ainda. 140? Ai, Gabs. Eu tô com 220, Gabs. Ai, meu Deus. Toma. Nossa, e agora eu te peguei no combo de ataque. Que isso? Que isso? Te peguei no combo sinistro de ataque, mano. Eu não tô enxergando nada com esse fogo, mano. Nossa, é da hora jogar de Rengoku, velho. Eu acho que é muito mais da hora jogar de Rengoku do que de a casa, velho. Toma. Olha essa espalhada. Eu não tô enxergando nada. Quanto de vida você tá? Mano, eu tô com 120. 120? Beleza. Ai, eu vou ter que dar uma pegadinha aqui mais pesada. Ah! Você desviou dos meus três ataques? Você desviou de todos os meus ataques? Abaixo o churrasquinho aí. Nossa, Gabs. Não tem como eu perder. Eu tô com 170, mano. Quanto você tá? Nossa, eu tô com... É, 48. É, não vai ter como tomar mais um ataque aí. Pô, pelo que eu percebi, no Rengoku, ele dá bem mais dano no poder do que na porrada. Ele é um dos poucos personagens que dá mais dano no poder do que na porrada, mano. Não, foge. Calma, calma, calma. Se liga. Modo PVP Player. Que isso, cara? Não vai adiantar nada, mano. Calma aí. Não vai adiantar, velho. Eu só quero te acertar esse ataque aqui. Ah! Eu errei meu ataque final, mano. Se eu acertasse, com certeza eu ia te acabar, velho. Eu gastei todo aqui o meu poder, velho. Toda a minha energia. Ai. Toma. Nossa, esse eu acertei lindo. Esse eu acertei lindo. Já era, já era, já era. Já era, já era, já era. Já era, já era, já era, já era, já era. Só porque você falou que o Rengoku ia perder, eu venci. Bom, Gabs. Agora, o último personagem que falta pra eu fazer é o Monkey D. Luffy. Pra fazer ele, eu vou precisar de duas Nererito e duas dessa energia que eu já tenho. Eu vou precisar fazer o Sol Nika, que precisa de também mais um diamante. Então, eu vou precisar que você minera, ô, Gabs. Eu vou precisar de quatro Orbs dessa, mano. Nossa, eu vou precisar de muita Orbs ao total, cara. Então, eu vou precisar de quatro vezes quatro. Dá 16 Orbs, mano. Que isso? Tá, eu vou ter que fazer, então, 16 Orbs, cara. Eu vou ter que pegar tudo que eu tenho aqui, Gabs, pra conseguir fazer essas 16 Orbs, velho. Pegar, tipo, tudo mesmo. Eu fiquei impressionado. Cara, você tá bom de matemática, hein? Ah, mano. Com certeza eu tô bom de matemática, cara. Dois mil anos depois. Crazy, consegui pegar, mano. Conseguiu, cara? Consegui, cara. Cara, é, só pra explicar aqui, rapaziada. A gente só teve que quebrar mil blocos. Olha ali do lado. Eu quebrei mil blocos e o Gabs quase cento. Pra gente pegar quantas Nerita? Porque eu não consegui pegar. É, é. Então, amigo. Uma, e uma. Duas? É, duas, cara. Cara, e se eu te falar que era necessário pra fazer o Luffy, mano? Nem ferrando. É só duas que precisam. Aham. Ô, Gabs, eu vou testar aqui o Luffy. E depois eu vou dropar todos os personagens. Porque, olha isso, galera. Tem quase todos os personagens aqui. Tá faltando só o Broly. E quando a gente pegar todos os personagens na mão, a gente vai pegar o personagem secreto. Mas, o bom de eu ter feito aqui o Luffy, é que eu quero mostrar aqui pra vocês, galera. Que como eu já sou acima do nível 160, eu tenho nada... Uh, que isso. É bem da hora carregar também a energia com o Luffy. Mas eu tenho nada mais, nada menos do que o modo Nika, cara. Que é, literalmente, o que eu tava querendo fazer no vídeo de hoje. Que é conseguir o modo Nika. É. E é a primeira vez que eu vou estar usando o modo Nika nesse mod, cara. Isso daqui vai ser divertido também. Ó, e uma coisa da hora desse modo Nika, galera. É que eu curto muito a forma que ele corre. Olha como fica a perninha dele, ó. Fica bem legalzinho. Mano, ele fica bem da hora. Deixa eu ver os efeitos que o Nika dá. Ó, ele dá força 5. A mesma força que o Goku. Salto turbinado. Cara, ele é praticamente do mesmo jeito que o Goku, mano. Eu só tenho que ver as skills dele. Cara, ele virou um povo alegre, mano. Ah, para de zoar, mano. Para de zoar, cara. Ó, se as skills for melhor do que a do Goku, esse daqui é o personagem atualmente mais forte desse mod, mano. Ó, deixa eu testar aqui, ó. Vou testar os poderes. Esse é o primeiro ataque dele, onde eu pulo e... Nossa! Da hora! Da hora! Eu derrubei o Gabi, mas eu curti. Aí tem esse daqui que é o... Ah, é o chute, o mega chute. E provavelmente aqui vai ter o mega soco. Deixa eu ver. Oh, é verdade. Tem o mega soco. Ah, só que eu vou cair no void, galera. Que tristeza. Tá, mas é da hora. É bem bonita a animação. E não quebrou o mapa. Pô, é o primeiro personagem que eu vejo que tem força bruta e não quebrou o mapa, mano. Então esse daqui é útil. Eu também tenho esse raio aqui, que também é uma skill. Provavelmente essa daqui explode. Ainda bem que eu joguei para longe e eu também posso usar o raio para bater, galera. Cara, é um personagem legal, mas eu acho que o Goku ainda é mais forte pelo fato do Goku não ser atingido. A gente pode estar fazendo essa luta, Gabi, se depois... Ó, rapaziada, agora eu tenho todos os mobs desse mod. Se eu pegar todos aqui na mão, prontinho, eu vou liberar o personagem secreto. Que no caso, o personagem secreto já está aqui na minha mão. É o Gojô auge, galera. Ó, eu já tinha o Gojô normal, ele era bem poderoso. E agora tem o auge do Gojô, cara. Que ele dá um raio roxo que é no máximo, cara. Com certeza esse daqui vai explodir tudo. Ele também dá outro raio vermelho. Vou estar usando aqui para cá, só para estar vendo aqui, ó. Ó, raio vermelho. Eita, não sei para que serve não. Mas aqui, ó, o raio roxo. Ei, Gabi, eu acabei com a nossa ilha, Gabi. Nem ferrando, mano. Eu acabei com a nossa ilha, mano. Não, tá inteiro aqui, Zé. Tá inteira? Tá inteiro, tá inteiro. Vamos fazer a batalha do Gojô versus o Luffy? Depois vamos fazer Luffy versus o Goku? Ah, pode ser. Me dropa um dos dois aí. Demorou. Calma aí, deixa eu ser derrotado. Ó, vou estar virando aqui o Luffy. Vou estar usando aqui a forma Nika. E vou ir para o nosso campo de batalha, que no caso é aqui com o Deco, cara. Vou derrotando o Deco aqui, enquanto você vai se preparando, Gabi. Fechou, meu mano. E aí, Gabi, você tá pronto, mano? Olha isso, cara. Cara, eu tô mais do que pronto. Demorou, demorou. Quando você falar já, eu vou pra luta. Mano, esse Gojô aqui, ele é muito bonito. Não, ele é bonito, cara. Ele é bonito, ó, se liga. É, ele é bem bonito, mano. Mas aí, vamos? Vamos, eu tenho até a minha expansão de domínio masternizado. Tô demorou, tá valendo, ó. Toma aí. Já vai tomar aqui, ó. Já vai tomar o bombadeio. Nossa, eu errei. Ai, aqui eu sou prejudicado. Calma aí, que agora eu vou ter que achar um lugar pra cair. Vai, Gabi, você não vai escapar, não, mano. Ó, toma. Eu tô testando as minhas skills, caralho. E aí, a minhas dá dano? Toma. Ai. Mano, dá bastante. Ah, cara. Tem animação, eu não... Putz, esse daqui eu tinha que pegar você na animação, Gabi, senão não vai dar certo. Olha isso. Eu acho que eu fiz um buracão aqui na arena. É sério que você fez um buracão na arena? É. Eu acho que eu fiz um buracão aí, não. Você é o Gojô, cara. Com certeza você fez um buracão na arena e você tá tomando muito dano, que eu tô vendo. Tô, eu tô tomando muito dano, cara. E aí, quanto você tá de vida? Mano, bastante ainda, mas toma aqui o roxo. Ai, nossa. O máximo do roxo. Nossa, nossa, nossa. É, é, então eu quero um more space. Nossa, bom, acho que daqui eu põe empate, velho. Ainda tem como. Olha a Lufa dando risada, velho. Que canalha. Vem, vamos lutar aqui embaixo, vamos lutar aqui embaixo, então. Nossa, então vai, vamos lutar aqui embaixo. Não tem como explodir aqui embaixo mesmo? Ai, cara, mas eu acho que o Gojô é mais forte, mano. Eu acho que o Gojô é mais forte. Eu tô só com 100 de vida. Eu tô quase indo de vez, não, não. Ganhei, nossa, lutando no Void, rapaziada. Que isso? Ô, agora você quer fazer uma batalha contra o Goku, mano? Qual personagem você vai querer tá usando aqui pra lutar contra o Goku, velho? O Gojô ou o Lufy? Mano, o pior é que o Gojô é muito legal, mas eu tô com vontade de usar o Lufy. Tô, tô, tô o Lufy aí, ó. Agora a gente vai ter que ir pra outra arena, que eu tinha que pegar aqui o Goku. Aí, peguei o Goku. E, rapaziada, só pra esclarecer também, o Goku, ele seria mais forte do que o Saitama pelo fato das esquivas, né? Como o Saitama, ele é mano a mano, ele ia tentar bater no Goku e o Goku esquivar, ó. Ó, mostra aí, ô, Gabis, pega aqui. Ah, pode até bater com o Gojô, que eu sei que tem força 5. Bate aí, ó, pra você ver, viu? Tem essas esquivas, então os ataques do Saitama não iam pegar no Goku, cara. E aí, vou lá pra arena já do Deco, velho. Já vou vir aqui pra arena do Deco. E criou uma arena nova, e como o Goku é muito forte, eu derroto esse Deco aqui rapidão, Gabis. E aí, Gabis, já se transformou aí no Nika, cara? Já virei meu voo alegre, cara. Demorou, então. Quando você falar já, a gente luta, então. Ah, eu já tô pronto, mano. Então, demorou. Um, dois, três, valendo. Já vou chegar daquele jeitão, Gabis. Cadê você? Ah, Nika Dama. Nika Dama. Dá dano? Muito dano, muito dano, muito dano. Muito dano? Muito dano. O Goku é roubado, né? Ó o Goku. Ó o Goku combando. Ai. Ó o Goku combando. Tá com conta de vida aí, Gabis. Mano, já tô com 100 de secret, né? É sério, mano? O Goku é roubado, galera. Ó, mas o bom que eu tô lutando contra o Luffy aqui, eu consigo ver que é melhor, velho. Eu comprei aqui, eu não sei o ataque do Luffy, né? Então, me complica um pouco. Ó, e o Goku é full porrada, mano. Mano, ainda mais quando eu tô com as esquivas. Olha isso, olha isso, cara. Você não me acerta. Cara, que roubado jogar com o Goku, cara. Que roubado, velho. Se você ficar em cima, também tem ataque que vai pra longe, velho. Mano. Ah, tô tentando, né? Ah, eu usei o teleporte errado. Vou voltar pra aí. Aí, Gabis, consegui voltar, mano. Vamos aí? Vamos, mano. Quanto de vida você tá? Eu tô sem ataque. Eu tô com 130, mas agora você vai tomar aqui, ó. Tá com 130? Nossa, eu tô quase indo pra 100 também de vida. Tô com 200. Eu vou ter que escolher um pouco na porrada com o Luffy. Nossa. O ruim com seus ataques volta muito mais rápido que o meu, cara. Isso que é o ruim. Beleza, mas também se os ataques do Goku pegam, é o que mais faz estrago, galera. Não toma, Cristão. Você vai errar. Você vai errar. E se você errar, você vai tomar a jiki dama na cara. Se você errar, você vai tomar a jiki dama na cara. Você vai errar. E eu vou tentar soltar... Ah, não errou. Nossa, não errou. Ih, tá dando dano aí, cara? Tá dando bastante dano. E o Kamehameha, errei? Errou. Nossa. Ah, Gabis, eu tô triste. Ah, para de ir pro céu. Mano, olha isso. Eu não consigo te acertar alguma... Acertei? Toma, toma. Aí, Gabis, agora você vai tomar. Não vai ter jeito. Você vai lançar isso, cara? Não vai ter jeito. Toma. Gastou toda a minha energia. Mas olha o dano que você tá tomando aí, que eu tô vendo. Mano, é muito dano. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Agora... Acabou que eu tô com muita pouca vida. Eu só vou pegar esse. Peguei, peguei. Gabis, você vai ser derrotado. Toma. Eu acho que você vai ser derrotado. Quanto de vida você tá? Mano, muito pouco, mas toma aí você também. Quanto de vida você tá? 140. Nossa, você tá com muito mais vida aqui. Você tá com 10 de vida mais que eu. Sério que você tá só com 40? Toma, Kamehameha na cara. É, cara, não tem jeito. Acho que o Goku continua sendo o personagem mais roubado. Tipo, o ruim é que as skills do Goku demoram muito pra carregar, velho. Mas o Goku é muito roubado, cara. É, Gabis, eu acho que eu vou conseguir te derrotar. Eu não consigo te acertar, cara. Você não consegue me acertar, mano. É o instinto superior. Ele esquiva. Olha aí, ele esquivando na sua cara. Eu esquivei na sua cara, Gabis. Ah, já era. Ah, eu vou descer aí pra baixo, Gabis. Deixa eu ver se eu tenho uma ficareta aqui. Tem uma ficareta de ouro. Eu vou descer aí pra baixo. Eu vou descer aí pra baixo. Deixa eu só ver onde tá aqui o spawn. Tá, já consegui ver onde tá. E eu vou descer aí. Ai, ai, Gabi. Você perdeu todos os rounds de hoje, cara. Que isso, mano? Cara, cara, não vou falar nada pra você. Calma aí, deixa eu só ver se a expansão de domínio do Gojo pega. Rapidão. Uh, da hora. É bonita. Dá dano. Dá muito dano. Essa aqui é a masterizada dele. É diferente da outra. Ó, dá muito dano. Nossa, eu desviei, mano. Esse Goku é um deboche, cara. Vai tomar no seu...